E aí, uma dúvida assim, como vocês trabalham com muitos produtos e vão testando novos produtos, como é que você mantém a consistência no resultado? Porque às vezes você está com um produto que está indo bem e aí você vai começar um novo produto. Como é que você garante que a sua curva não fica assim? Sim. Isso é difícil mesmo de fazer. E é muito importante a pessoa ter o foco ali e saber construir a operação. Então, a partir do momento, por exemplo, que você colocou um novo produto para rodar, ele tem ali, é um novo centro de custo, um novo centro de lucro da empresa. Então, por exemplo, eu estou gerando 100 mil aqui com esse produto aqui. Esse produto eu tenho de custos ali com ele, 70 mil, então ele me sobrou 30 mil de margem ali. Esse 30 mil de margem, eu consigo formar um time, uma equipe para cuidar desse produto, para cuidar dessa solução. Geralmente vai custar 5, 10, dependendo da quantidade de pessoas. E aí, esse é a missão. Buscar as novas soluções, fazer elas funcionarem e passar para o time ou para alguma pessoa poder controlar essa parada e não deixar ela oscilar, porque o foco é um grande problema, principalmente no digital, que a gente pode fazer muitas coisas. Então, aqui, geralmente, o que a gente busca é, cara, fez um bom funil funcionar, tem esse bom produto aqui funcionando, bota para a equipe tocar. Então, busca ali, bota o produto, bota para a equipe tocar. Tchau. Tchau.